O brief de design para esse carro foi uma dose de café expresso. Pequeno, cheio de sabor, excelente e essencial. Desde o início, incluímos o tema da centralização no projeto. Assim, concentramos as funções na parte central do carro, onde todos os passageiros podem acessá-las facilmente. Um exemplo de centralização é o soundbar. Ele concentra todas as saídas de som em um só lugar. E com isso, retiramos as caixas de som das portas, deixando mais espaço de armazenamento nas portas. Outro exemplo de centralização é a grande touchscreen central. Nela, todo o tema do projeto envolvendo um painel de instrumentos com seu design simétrico. O gráfico alinha os gestos em direção a essa grande tela, celebrando a mais nova tecnologia como em um pódio. Abaixo da tela central, você verá um porta-luvas embutido no centro. Abaixo do porta-luvas, existe um local para carregar o seu celular. Ele fixa levemente o aparelho, que fica seguro enquanto você dirige. Na parte interior do console, existem duas portas com pequeno espaço de armazenamento. Existe um compartimento deslizante sob descanso de braço central, que proporciona opções de escolha realmente úteis. No túnel traseiro, temos os controles das janelas no centro, além das entradas USB-C e um local para o celular enquanto ele carrega. Os bolsos nas costas dos assentos também servem para guardar o celular. Na parte inferior, existe um compartimento caso as crianças queiram levar seus gadgets. Você também pode usá-lo como uma lixeira, para lenços de papel ou embalagens. Nesse caso, talvez você precise limpá-lo. Então você poderá removê-lo, levá-lo para casa, lavá-lo, ter cuidado com o Martin de Mousse ao lado e trazê-lo de volta. Para aprimorar o interior, adicionamos temas aos ambientes. Adicionamos à tonalidade da iluminação colorida um leve movimento natural, inspirado na natureza escandinava. Então, por exemplo, um tema é o arquipélago e o outro o solstício de verão. Um som também foi adicionado a esse tema. Então, você pode mergulhar nesse ambiente para relaxar. O teto panorâmico aprimora o passeio cênico, com natureza ou arquitetura. Um elemento muito importante do design é trazer a luz natural que realmente apreciamos no design escandinavo. O chão do bagageiro tem duas alturas. A mais baixa oferece volume máximo, para acomodar toda a bagagem em suas viagens nos fins de semana. A parte mais alta é ideal para carregar objetos pesados no carro. Para ajudar você a entender as dimensões e o que caberá, um gráfico está disponível na parte superior da porta traseira.